MÚSICA MÚSICA Pô, meu, todo dia é isso, cara. Não, 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 para, para, para. Ontem era atrasado, hoje é... Hoje é porque eu cheguei nesse horário. Pô, toda vez é a mesma parada, cara. Toda vez é uma parada pra falar, meu. Não, não, não tô nem aí, meu. Então, fala o seguinte, fica na boa em você. Fica na boa, fica na boa. Xinga e pode dizer o que quiser. Vou guardar, vou lembrar, se você vier. Implorar e chorar, dizendo que me ama. Então não reclama. Isso aqui pra mim agora é o fim. Ao teu lado eu não sou mais feliz. Infelizmente ficou tarde demais. Pra você eu nunca nada neguei. E você disse que nada eu te dei. Então eu vou te dar um tempo pra pensar. O que aconteceu? Você vai ver, não fui eu. Quem errou, mas você diz que sim. Eu mereço bem mais. Quero amor, quero paz. Nunca mais quero viver assim. O que aconteceu? Você vai ver, não fui eu. Quem errou, mas você diz que sim. Eu mereço bem mais. Quero amor, quero paz. Nunca mais quero viver assim. Você de mim não merece mais nada. Nada. Você de mim não vai ter mais valor. Sua motivação sempre trocada. Quando me vê, se afaste por favor. Você de mim não merece mais nada. Nada. Você de mim não vai ter mais valor. Sua motivação sempre trocada. Quando me vê, se afaste por favor. shoot. ____AA xinga ai. pode dizer o que quiser. Vou lembrar, vou guardar, se você vier. Implorar e chorar, dizendo que me ama Então não reclama Isso aqui pra mim agora é o fim Ao teu lado eu não sou mais feliz Respeitou tarde demais Pra você eu nunca nada neguei E você disse que nada eu te dei Então eu vou te dar um tempo pra avisar O que aconteceu Você vai ver, não fui eu quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor, quero paz Nunca mais quero viver assim O que aconteceu Você vai ver, não fui eu quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor, quero paz Nunca mais quero viver assim Você de mim não merece mais nada Você de mim não vai ter mais valor Nunca mais vou ter valor Sua motivação sempre trocada Quando me vê, se afaste, por favor Você de mim não merece mais nada Você de mim não vai ter mais valor Sua motivação sempre trocada Quando me vê, se afaste, por favor Oh, 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 oh Obrigado.